Fomenta Minas, empresários do sul do estado se preparam para evento que promete ampliar as relações de negócios entre empresas públicas e privadas. Então é um evento que vem fomentar de fato as compras públicas com a iniciativa privada, com as empresas de pequeno porte. Susto! Temporal causa alagamentos em Pouso Alegre. Moradores tiveram as casas inundadas e calculam os prejuízos. Desesperador, porque não é só a minha casa que encheu de água, encheu a casa de todo mundo. E em Poços de Caldas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais lança uma campanha para apadrinhamento de alunos. Por aluno, por mês, a gente precisa levantar adicionalmente R$ 75,68. Olá, boa noite para você. Mais notícias desta segunda-feira começa mostrando que micro e pequenos empresários do sul de Minas se preparam para participar do Fomenta Minas. Esse evento, que será realizado no fim deste mês, em Varginha, tem o objetivo de aproximar os setores públicos e privados e de ampliar a participação de micro e pequenas empresas nas contratações públicas. Veja na reportagem do Rafael Silva. De um lado, uma empresa de calibração de instrumentos de medição, como balanças e termômetros, que está no mercado há 21 anos. E sempre acompanha as novas tendências do segmento. Há 15 anos, o empresário participa das rodadas de negócios. Vários contatos começaram dentro da rodada de negócios e, às vezes, demora um pouco, seis meses, sete meses, mas aí começa a ter as cotações e a gente começa a participar de alguns serviços. Do outro, o Tiago. Ele é gerente desta pedreira que também é uma pequena empresa. Fundada há 53 anos e especializada em industrialização de britas, ele vive a expectativa de, pela primeira vez, participar das negociações. Com essa crise econômica, política que o país está passando, quanto mais alternativas, mais opções a gente tiver no mercado, é melhor para a empresa. As duas empresas atuam em ramos completamente diferentes, mas nos dias 29 e 30 deste mês, vão se encontrar no Fomenta Minas, evento organizado pelo SEBRAE e voltado para micro e pequenas empresas, que será realizado no Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES. Nós temos na nossa região excelentes empresas de pequeno porte que podem atender este mercado. desde uma simples manutenção, por exemplo, de um produto, a alimentação, a economia familiar, para atender, por exemplo, as escolas, ligadas, por exemplo, à Superintendência Regional de Ensino. Então, é um evento que vem fomentar, de fato, as compras públicas com a iniciativa privada, com as empresas de pequeno porte. Uma das principais atrações é a rodada de negócios. Nela, compradores e vendedores se encontram com um objetivo em comum, gerar negócios entre empresas públicas e privadas. O SEBRAE cruza empresas que têm as demandas com as empresas âncoras com as ofertantes. Então, isso já é uma entrada, um cartão de visita, porque a partir dali você, pelo menos, consegue fazer parte do quadro de fornecedores, um cadastro de fornecedores dentro dessas empresas. O primeiro Fomenta Minas, realizado em Varginha pelo SEBRAE, aconteceu em 2013. Nesta edição, além de palestras e rodadas de negócios, o empreendedorismo terá um espaço de destaque. Além disso, o Fomenta Minas contará ainda com palestras de jornalistas e especialistas da área da economia criativa. Quem se interessou e quiser se inscrever, como é que funciona? Basta ligar no 0800 570 0800, que lá ele terá toda a orientação como proceder com a inscrição no site. Lembrando que as inscrições para todas as atividades, palestras, elas são gratuitas. Somente para a rodada de negócios, no caso, se ele se inscrever como ofertante, tem uma pequena taxa no valor de R$ 70. As demais atividades são todas gratuitas, basta fazer a inscrição e participar conosco. Esse tipo de evento tem uma importância fundamental para economias, principalmente de cidades menores, porque consegue colocar numa mesma mesa o Estado, e aí é o próprio Estado ou as prefeituras, ou órgãos do Estado que precisam comprar, precisam fazer aquisições para que continuem funcionando, de várias coisas, tanto de serviço quanto de produtos. E, do outro lado, micro e pequenos empresários que, muitas vezes, não teriam acesso a esses órgãos ou aos responsáveis pelas compras desses órgãos públicos, e num evento dessa natureza, eles vão se sentar na mesma mesa, os órgãos e as prefeituras e o governo do Estado, diz a eles do que está precisando, os que estão ofertando serviço e produtos, oferecem, se colocam à disposição, e, de repente, dessa relação, dessa conversa, que seria difícil numa outra situação, saem bons negócios, e, obviamente, vai fazer o que o nome do evento se propõe a fazer, que é fomentar a economia local. Então, é importante, tanto para pessoas e empresários da região de Varginha, quanto de outras regiões do Estado também, que podem participar, bastando para isso se inscrever no site que está aí na sua tela, para participar tanto das palestras quanto da rodada de negócios. Um estudo comprova que a inflação não é igual para todo mundo. Quem ganha menos, sofre mais com a alta dos preços. Vamos ver na reportagem. Na feira, é preciso pechinchar. E esse aqui, você vai fazer quanto para mim? A Helena cozinha para quatro pessoas em casa. 700 reais, 800 por aí, né? Todo mês? Todo mês. É a principal despesa da família. É a metade do que a gente ganha. O que pesa demais no bolso de muitos brasileiros, é claro, representa bem menos no orçamento de quem ganha melhor, e usa a maior parte da renda em outros gastos, como educação e saúde particulares. Por isso, a inflação de cada família é diferente. E uma pesquisa mostra como vem sendo o impacto dos aumentos de preços na população, de acordo com as faixas de renda. São seis. A primeira, com famílias que ganham menos de 900 reais por mês. E a última faixa, acima de 9 mil reais. Veja um exemplo. Para comprar um quilo desta maçã, que custa seis reais, quem tem 50 reais na carteira, gasta 12% do dinheiro. Já para quem tem 20 reais, são 30%. O peso no bolso é duas vezes e meia maior para quem tem menos. É assim no orçamento das famílias. Nos últimos 11 anos, a inflação dos mais pobres chegou a 102%. Já dos mais ricos, 86%. Um aumento da desigualdade. Não foi em dolor para a classe baixa. Ela realmente sofreu um impacto grande da inflação e houve, sem dúvida, uma transferência de renda das classes mais baixas para as mais ricas. E quando o dinheiro só garante o básico, não é fácil ir mais longe. Se você tem recursos limitados, então você tem uma limitação de qualquer coisa que você almeja à frente, né? Seja educação, seja lazer, seja saúde. E aí Legenda Adriana Zanotto Um temporal causou alagamentos em Pouso Alegre, no sul de Minas. Várias casas foram atingidas. Em algumas delas, a água chegou a 1 metro de altura. Moradores perderam imóveis, ou melhor, perderam móveis, eletrodomésticos, além de objetos pessoais. Vamos ver com o Matheus Monteiro. Nos vídeos gravados por moradores, dá para ver a força da chuva e o estrago que a água fez em diversas casas do bairro Shangri-La, em Pouso Alegre. A água não para de subir, a chuva não passa. Tem carro embaixo da água, tem vizinho correndo atrás das coisas para poder subir as coisas dentro de casa. Nesta casa, todos os cômodos foram tomados pela água bastante suja. O rack com a televisão teve que ser colocado em cima da mesa da cozinha e o fogão em cima do sofá. É desesperador, porque não é só a minha casa que encheu de água, encheu a casa de todo mundo. A chuva foi durante a madrugada e durou cerca de duas horas. Dona Edna não estava em casa no momento. Quando chegou, logo pela manhã, ela se deparou com a surpresa nada agradável. Eu estava viajando, né? Aí acordei de manhã com o celular e a minha vizinha me chamando, que tinha entrado a água em casa. Aí, quando eu cheguei, tudo molhado. O prejuízo não foi apenas dentro das casas. Veículos que estavam na rua e até nas garagens ficaram danificados. Essa aqui, basicamente, a gente está tirando a água ali, tirando a vela e dando partido, joga a água para fora. Ainda essa daqui está tranquila. Agora essa aqui, não sei o que vai acontecer, não. Nós registramos em torno de 15 boletins de ocorrência. Entre as reclamações dos moradores, foram danos materiais. Mas não tivemos vítimas graves, nem ferido. Isso já dá uma certa tranquilidade para a gente. Agora, um grande problema que a gente encontra aqui na rua José Augusto da Silva, onde a água chegou com mais força, é a dificuldade que essa água tem para escoar. Não tem muito por onde ela sair. Por quê? São apenas duas bocas de lobo. Olha só. Uma é essa aqui. A gente vê lá embaixo que a galeria é bem estreita. Uma é essa e a outra está logo ali na frente. É aquela que está aberta. A gente verifica que a rua fica em um nível mais baixo, tendo bairros mais próximos, elevados. Então, a tendência dessa água é deslocar toda para esse local. Com duas galerias só, fica inviável ela comportar toda essa água que desce sentido ao rio. Apesar dos danos, nenhuma casa teve a estrutura abalada por conta do temporal. Faz 17 anos que eu moro aqui, 17 anos isso, toda vez que chove. A moradora tem toda razão. Todos os anos, nessa época do ano, Pouso Alegre tem notícias de alagamentos. Às vezes mais graves, às vezes menos graves. Mas todos os anos, ano após ano, entra a prefeitura, sai a prefeitura e ninguém consegue resolver o problema. Que às vezes pode não ser somente um problema da prefeitura. Nós tentamos contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Pouso Alegre, mas nós não conseguimos falar lá. Hoje, eles estão com feriado, é um ponto facultativo, talvez por conta do Dia da Consciência Negra. É feriado também em São Paulo e outras cidades do país. Aqui em Varginha, não. Mas em algumas cidades é feriado. Agora, o problema maior que as prefeituras enfrentam é o tratamento inadequado. É o destino inadequado do esgoto. Isso aí não é um rio que transbordou, isso são galerias que transbordaram e encheram a cidade. E isso acontece repetidamente, acontece em Belo Horizonte, acontece em outras cidades do Estado também. O que tem que ter é uma ação coordenada para evitar que os moradores passem por isso com a repetição que tem acontecido em Pouso Alegre. A moradora tem razão e tem que cobrar mesmo de alguém. Alguém tem que resolver. Se não for a prefeitura, que seja o governo do Estado. Mas o que não dá para o morador ficar sofrendo com isso todos os anos. E uma menina de 7 anos teve o dedo de uma das mãos atravessado por um pedaço de ferro que estava solto em um tanque de lavar roupas. A criança brincava no quintal de casa e quando foi ajudar a avó, acabou se ferindo. Os bombeiros foram chamados, tiveram trabalho para soltar o ferro que estava preso ao dedo da menina. Quem traz informações é o Júnior Oliveira. Após um grande susto, a pequena Ana Júlia, de 7 anos, já está em casa. Durante uma brincadeira no quintal, a garotinha ficou com um dos dedos atravessado por um pedaço de ferro que estava solto no tanque de lavar roupas. Muito tímida, ela afirma que ficou tranquila durante todo o tempo. Ana, você ficou com muito medo? Não. Ficou não? Por quê? Ficou tranquila? Mas se a menina ficou calma, o tio e a avó, que também estavam em casa, tiveram outra reação. Cheguei aqui, eu não consegui olhar, não. Na hora que eu cheguei aqui, o povo mandou sentar ali que eu já estava caindo. Não consegui nem olhar para ela, por exemplo, misericórdia. Fui tentar quebrar o tanque, não consegui, que ela questionou de dor na hora, né? Segundo a avó de Ana Júlia, a menina estava aqui no quintal brincando, se divertindo. Quando foi por volta de três horas da tarde, ela resolveu ajudar a avó, lavando algumas vasilhas que estavam bem aqui no tanque. Quando ela terminou de ajudar a avó, ela percebeu que no fundo do tanque tinha ficado um pouco de água. Ela tentou retirar essa água, para a água escorrer pelo ralo, e aí acabou machucando o dedo no vergalhão. Aí nós estamos observando que o tanque é muito usado. A dona Pedrelina estava nos dizendo aqui que o tanque é muito usado, desde quando construiu a casa. E com o tempo, ele foi deteriorando, olha só, foi perdendo o cimento em volta do ralo. E aí, quando termina o serviço de lavar alguma vasilha ou qualquer tipo de coisa, fica o restinho de água, bem aqui, está vendo? E aí começa a aparecer a estrutura de metal, de vergalhão, a estrutura de metal do tanque. E foi nesta mesma estrutura que a menininha Ana Júlia acabou se machucando. Logo que viram o que tinha acontecido, os familiares chamaram os bombeiros. Essas fotos foram feitas pelos militares e mostram o momento em que Ana Júlia foi resgatada. Foi preciso quebrar parte do tanque para atirar a criança do local. Depois de quase meia hora, finalmente a garotinha foi retirada. Tem se imobilizado a mão da vítima porque a estrutura perfurou a sua mão, então não pode ser retirado. Então, faz o que? A gente acaba quebrando os pedaços em torno da estrutura, em torno do vergalhão. E aí faz, coloca uma atadura e bandagem, umas faixas, para poder fazer essa imobilização junto com a própria estrutura. E leva a vítima ao hospital com a estrutura na mão, na qual os médicos vão fazer essa retirada conforme os procedimentos adequados. Ana Júlia foi levada para o Hospital Santa Casa, em Montes Claros. Lá, ela levou dois pontos no dedo, tomou vacina antitetânica e foi liberada. Passaram o medicamento, fez a limpeza e deu dois pontos no local. Teve que fazer um corte no dedo para estar tirando, não tirou ele, puxa não, fez um corte e tirou, removeu o ferro. Segundo dona Pedrelina, a neta é muito agitada em casa. Ela é esperta, ela ajuda mesmo, onde é que tiver alguma coisa para fazer, ela faz. E é muita travisca assim, minha malina, mas é justamente por conta disso que ela é trabalhadora. Outra preocupação da família agora é com a escola. Eu vou levar ela na escola mesmo, só por levar e conversar com a diretora lá, né? Se ela não puder estudar, ela vem embora. Aliviada, a dona Pedrelina diz que agora vai trocar o tanque. Tem mais cuidado de fazer outro, comprar outro, mais rápido possível. Veja agora um resumo com outras notícias pelo Estado nessa segunda-feira. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado apreendeu no fim de semana uma tonelada e meia de maconha a 70 quilômetros de Uberlândia, na rodovia estadual MGC. Parte da droga seria distribuída na região e a outra seria levada para o Rio de Janeiro. A maconha embalada em pacotes e nesses sacos plásticos soma uma tonelada e meia. A droga foi apreendida durante a madrugada de sábado na MGC 497, perto da cidade de Prata, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, formada pelas polícias rodoviária federal, militar, civil e Polícia Federal de Uberlândia. A droga era transportada no porta-malas deste veículo que também tinha placas frias. Três pessoas foram presas. De Uberlândia, Rick Paranhos. Em Governador Valadares, um jovem foi baleado em resposta ao tráfico de drogas no bairro Penha. Segundo a polícia militar, dois homens armados passaram pelas ruas do bairro, ameaçando atirar nos moradores. Enquanto isso, um militar de folga estava saindo de casa e houve troca de tiros. O autor atingido foi levado em estado grave para o hospital municipal da cidade. O comparsa dele fugiu, mas foi encontrado na casa da namorada dele no mesmo bairro. O policial envolvido no caso será investigado. De Governador Valadares, Camila Dourado. Uma ladra feriu um rapaz com uma faca durante uma tentativa de assalto no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Foi tudo registrado pelas câmeras de segurança. Ele tinha ido buscar a esposa no trabalho, quando foi abordado e reagiu. Ao tentar proteger a esposa, ele ainda foi agredido por um comparsa da ladra que estava com uma pá. O ferido foi levado para o hospital pronto-socorro João XXIII, onde passou por uma cirurgia. De Belo Horizonte, Álvaro Zanotti. De Belo Horizonte, Álvaro Zanotti. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, Impostos de Caldas, lançou uma campanha para apadrinhamento. A instituição, que tem mais de 600 alunos e cerca de 100 funcionários, passa por dificuldades financeiras. Vamos ver na reportagem de Juliana Coleta. Carrega a mesa aqui, desmonta a lona ali. Esse é o ritmo após mais um evento da APAI em Poços de Caldas. Assim como esse, são vários ao longo do ano. Tudo para manter um atendimento de qualidade na instituição. O evento, ele vem para suprir uma necessidade imediata de fechar as contas, de encerrar um ano no azul, não encerrar no vermelho. Porque a APAI é uma entidade que ela começa o ano devendo mais de 600 mil reais. Porém, todo o dinheiro arrecadado em eventos como esse, já tem destino certo. Geralmente, a verba é usada para pagar dívidas do mês anterior. Uma conta difícil de fechar. Por isso, na tentativa de quitar, ou até mesmo diminuir o déficit mensal, que ultrapassa os 50 mil reais, a APAI lançou a nova campanha. A campanha de apadrinhamento. É exatamente para nos dar condição de melhorar e manter esse atendimento especializado durante todo o ano, sem um sufoco, vamos dizer assim. Hoje, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais atende 623 pessoas, entre alunos e usuários que utilizam alguns serviços da instituição. Aqui, eles recebem desde atendimento terapêutico até psicológico. Participam de oficinas e fazem exercícios que ajudam no desenvolvimento físico e motor. A entidade recebe auxílio do poder público, mas o valor não é suficiente para cobrir a despesa, que é de cerca de um milhão de reais por ano. A campanha de apadrinhamento, além de garantir a qualidade no atendimento dos alunos, também vai expandir os atendimentos, já que quase 70 portadores de necessidades especiais aguardam uma vaga na instituição. O comercial, que foi estrelado por uma aluna da APAI e pela atriz Dani Pippel, mostra como o acompanhamento da instituição é importante no desenvolvimento do aluno. Para mim, todo dia é dia de mostrar que também sou capaz. E a inclusão foi fundamental para que eu pudesse ter sucesso na vida. Essa é a Marfisa, e com todo apoio que teve, hoje está muito bem colocada no mercado de trabalho. Mas, na verdade, este texto que ela acabou de dizer é a minha história. Este texto é a minha vida. Carlos é voluntário da APAI desde 2002. Hoje ele faz parte do conselho e foi um dos primeiros a aderir à campanha. Nós tivemos a ideia de fazer esse programa para que a pessoa tivesse a condição de fazer esse aporte financeiro, essa ajuda financeira mensal, e que esse dinheiro não fosse usado em infraestrutura. Mas que ela soubesse que aquele aluno poderia estar, aquele dinheiro estava ajudando um aluno. Que pode ser um aluno indicado pelo padrinho ou, aleatoriamente, aquele valor vai ser direcionado para alguma criança. Por R$ 75,00 por mês, a pessoa pode apadrinhar um aluno. Por aluno, por mês, a gente precisa levantar adicionalmente R$ 75,68. Então, essa verba é exatamente para que a gente consiga trazer desenvolvimento para os alunos ou até manter o desenvolvimento que já tenha sido obtido. Se você quiser apadrinhar um aluno, entre em contato com a instituição. A única exigência é a vontade de ajudar. Nós sabemos que quanto antes a intervenção acontecer, menos apoios significativos. esses bebês, essas crianças, precisarão na vida adulta. Mais autonomia eles conquistarão com maior facilidade. Então, é não parar, é não esperar. Mas depende de você. O Brasil é um país de prioridades muito estranhas. Enquanto um aluno da APAI custa menos de R$ 76,00 por mês, um preso custa cerca de R$ 2.400,00 ao Estado. E a APAI está desamparada. Vamos falar de esporte? Pela Série B do Campeonato Brasileiro, no sábado, o Boa Esporte venceu o Brasil de Pelotas por 2x1 em Varginha. E pela Série A do Brasileirão, ontem no Pacaembu, o São Paulo empatou em 0x0 com o Botafogo. O Santos recebeu o Grêmio na Vila Belmiro e venceu por 1x0. Vamos ver os resultados dos outros jogos. Na verdade, nós vamos falar amanhã dos resultados dos outros jogos do fim de semana. Vamos ficando por aqui com mais notícias. Às 9h30 da noite tem o Jornal da Record. Até amanhã.